E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui dicas pra você apostar na Copinha em 2020, beleza galera? E antes de eu passar o conteúdo desse vídeo é importante você deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações porque sempre que eu postar conteúdo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Pra quem não sabe, eu fiz uma cobertura completa do Brasileiro Sub-20, completa não né, da metade até o fim ali do Brasileiro Sub-20 e fui muito bem, tive excelentes resultados, planelei tudo, fiz live com vocês, trazia análises, informações sobre a competição e agora chegou a vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sem dúvidas a maior competição Sub-20 do Brasil. E vocês podem apostar nessa competição, vocês podem ganhar dinheiro nessa competição, mas aí vai algumas dicas pra que você possa ganhar de forma mais consistente nas apostas com a Copinha, beleza? Muita gente tem dúvidas sobre essa competição porque aparecem ali times que são desconhecidos, são 128 times divididos em 32 grupos com 4 times cada e são muitos times pra você absorver informação. E talvez você que não acompanha o Sub-20 não tenha conhecimento sobre os times de fato, mas eu tô ali acompanhando o Paulista Sub-20, o Carioca Sub-20, o Mineiro, o Gaúcho, Copa Ipiranga, Copa do Nordeste Sub-20, eu fui pra praticamente todos os jogos que tiveram aqui em Aracaju, onde o Vitória se sagrou campeão em cima do Ceará. Então eu tenho um certo conhecimento e junto com alguns amigos que são apostadores, pude trocar informações, desenvolver um Power Ranking e posso apostar com muita propriedade do que alguém que não acompanha. Então é muito importante você saber disso antes de colocar dinheiro na competição, beleza? Eu vou abrir aqui o site do Resultados.com, pra que você possa ver a quantidade de jogos que tem em um único dia. Vai ter dia aqui, por exemplo, dia 3 de janeiro, a competição começa dia 2. Eu tô postando esse vídeo em cima da hora, no dia 1, mas você saiba que no dia 2 já tem jogo. E no dia 3 são 48 jogos, depois no dia 4 diminui um pouco e dia 5, mais uma vez na segunda rodada, tem muitos jogos pra se acompanhar. Então talvez você não consiga fazer isso tudo sozinho. Talvez você precise de um serviço de Pix, talvez você precise de um tipster pra que possa te ajudar com informações e pra compartilhar com você as boas oportunidades da competição, seja em pré-live ou seja em live. Talvez você não saiba, mas a Copa São Paulo de Futebol Júnior vai ter cobertura completa, ou seja, todos os jogos serão transmitidos. Uns pelo Facebook, outros pelo Globoesport.com, alguns pelo Maicujo, outros pelo Sport TV, Rede Vida, Band, sei lá. Então são várias as formas de você poder assistir os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então se você quiser receber as minhas apostas da competição, eu vou te oferecer aqui uma proposta caso você queira acompanhar. Beleza? Existem vários guias dessa competição pra que você possa conhecer um pouco mais sobre as equipes. Talvez equipes que tenham nome, talvez não estejam tão bem, como é o caso, por exemplo, do Santos. O Santos não tem um time bom pra essa categoria. Como vem nos últimos anos, como vinha tendo nos últimos anos. O Flamengo não vai participar porque perdeu o prazo. Tem times ali do Nordeste que podem surpreender e talvez você não saiba. Então eu vou fazer uma cobertura completa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de forma gratuita. Beleza? Então fique atento, preste atenção pra que você não perca essa oportunidade. Lá no meu Telegram, eu vou deixar o link aqui do meu Telegram. Você entra no meu Telegram. Se não tiver, baixa, cara. É só um aplicativo que você baixa. Clica no link e entra lá no meu canal. Eu vou estar compartilhando as minhas apostas que eu fizer na competição na Copa São Paulo de Futebol Júnior no mercado asiático. Olha só, preste atenção. Mercado asiático. Eu não vou compartilhar com você odds de aberturas com limites baixos. Vai ser a cobertura que eu vou fazer no mercado asiático. Pra você poder apostar na 8-8-bet, na Punter Place, Mollibet, Pineco, entre outras casas. Você vai poder realizar as suas apostas. Além de se manter informado sobre os jogos, sobre os times. Receber as apostas ao vivo, pré-live também. Fica de olho lá no meu canal no Telegram que eu vou fazer uma cobertura completa de forma gratuita. Tipo um serviço de Pix mesmo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E espero aí poder ajudar ao máximo pra que a gente possa lucrar ao máximo nessa competição. Beleza? Qualquer dúvida que você tenha, deixa nos comentários que eu vou estar ajudando você. Tamo junto e nos vemos no Telegram pra gente forrar na Copa São Paulo.